Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hade, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Bem, tem um inscrito aqui do canal, né, abraço aí, Smug, que ele brincava nas lives, né, ele falava sério na verdade, que o Elder Ring teria coisa de, entre aspas, ET, coisas de criaturas vindo do espaço, algo parecido ali com o Bloodborne, não fazia, parecia engraçado, não fazia tanto sentido, muita gente zoava, só que eu vendo ali a lore do Elder Ring pra fazer o vídeo da lore, eu comecei a ver algumas coisas que faz sentido, cara. E realmente pode ser que no Elder Ring a gente tenha algo, entre aspas, semelhante a Bloodborne, com criaturas espaciais ou talvez coisas vindo do espaço, mas talvez não na intensidade do Bloodborne ou no estilo Lovecraftiano de Bloodborne, também, tá, mas algo relacionado a esse tipo, e a gente vai comentar com isso aqui, com base nas coisas que a gente teve no Network Dash que podem ajudar a gente a ter uma ideia, tá, lembrando, isso aqui é uma teoria zona, uma teoria conspiratória maluca, que eu comprei um pouco, e obviamente que isso não quer dizer que vai estar no jogo ou não, inclusive, deixa corra aí nos comentários se você acha que faz sentido ou não. Então vamos começar aqui, lembrando, se você ainda não conseguiu o Elder Ring, se você quiser concorrer, a gente vai sortear uma live no lançamento do jogo, só acessar o primeiro link na descrição lá pra participar, né, ler as regrinhas lá, e vambora falar disso aqui. Então, né, no Bloodborne, se, vamos supor que o Bloodborne fosse sair agora, em 2022, né, a gente jogou uma hora de Network Dash, de beta que teve do jogo, você acharia que o quê? O Bloodborne é um jogo de lobisomens, e aconteceu alguma coisa que as pessoas viraram lobisomens, você não imagina que vai ter as criaturas vindo do espaço, deixando todo mundo louco, o sangue das criaturas, e por aí vai, né, as runas, que são vozes, as criaturas que a gente olha e fica doido, você não imagina, porque no Bloodborne isso acontece só da metade do jogo pra frente, que as coisas ficam loucas, né, você fala, meu Deus, o quê que é isso? Porque no início são só os lobisomens lá. Então, assim, inicialmente o Elder Ring pode parecer de boa, mas pode ser que depois venha abordar esses elementos. Eu não acho que esse vai ser o elemento central da história, como é no Bloodborne, mas eu acho que podem ter, sim, esses elementos cosmológicos, principalmente astrofísicos, enfim, né, Isso pra mim está totalmente relacionado na questão da explicação das magias no jogo. As magias do jogo têm uma origem um tanto mística, as chamadas magias pedrilhantes dentro do jogo, e elas podem ter vindo de coisas de astros, de estrelas, e por aí vai, né, inclusive, no primeiro trailer fala já sobre estrelas, e depois fala do General Radan, o conquistador das estrelas, então, já assim no trailer eles comentam algumas coisinhas, né, focado em estrelas mesmo, né, e outra coisa que aconteceu no Bloodborne, que era ter uma civilização antes ali da civilização atual, que são os pitumerianos, né, e alguns conhecimentos pitumerianos, o Elder Ring também aborda isso. Então, eu vi uma certa semelhança com o Bloodborne em muitos aspectos, o que pode ser um indicativo. Por exemplo, no caso desta magia chamada Meteorito, ele fala que, dizem que na Cidade Eterna, agora perdida em ruínas subterrâneas, os meteoros tinham a mesma importância das estrelas. Então, tinha uma cidade aí que foi perdida em ruínas, tá? Inclusive, né, ele fala que é uma feitiçaria pedrilhante que atrai força gravitacional. Então, também tem essa questão de gravidade. Falei, é astrofísica e bizarra aí no jogo, né? Outra coisa é o item chamado Telescópio, né, e fala que durante a Era Dourada, tudo era governado pela Térvore, né, pela árvore lá gigante, e a astrologia caiu em decadência. Quem precisava das estrelas, quanto a Térvore estava acima de qualquer coisa? Isso daqui surgiu mais ou menos uma teoria de que é como se a Térvore tivesse surgido e esse conhecimento antigo, né, focado nas estrelas, ele começou a se perder. Então, pode ser que essa civilização antiga, ela tinha um conhecimento alto sobre essas magias vindas das estrelas, mas ela acabou sendo perdida. Outra menção sobre isso está na feiticeira Selen, que a gente encontra lá no Network Test. Ela fala que essas pedrinhas, né, elas são o âmbar dos cosmos, o âmbar dourado que contém restos de uma civilização antiga e guarda a sua vitalidade. Enquanto essas pedras contém vida residual e também a vitalidade das estrelas. E não deve ser esquecido que a magia, né, de pedrilhadas, elas são estudos das estrelas e da vida dentro dela. Então, ela praticamente confirma que existiu uma civilização antiga, né, tem a vida dessa civilização, que foi aquilo que eu falei, né, provavelmente tem uma civilização que explorou muito isso, isso acabou caindo no esquecimento e isso vem totalmente direto das estrelas. E, bem, isso pra mim, né, é um negócio um tanto chamativo e algo que realmente é engraçado, porque é um jogo medieval, mas tem bastante dessa coisa de astronomia e astrofísica dentro do jogo, não só com personagens comentando, como também nas próprias magias, né, magia relacionada à gravidade, por exemplo, no caso do meteorito, e essas magias relacionadas a coisas vindas das estrelas, o que é bem louco de se imaginar, né. E, para finalizar na questão dessas teorias malucas, existe um status, né, no Nothering, que o único jogo que tem esse status também é o Bloodborne, e é um status que faz sentido na história bastante do Bloodborne, e eu não sei como é que ele vai ser feito aqui. No caso, nós temos o Frenzy no Bloodborne, que quando você vê uma coisa que é uma criatura ou algo demais pro cérebro, vai aumentando a sua barra de Frenzy, e você simplesmente, quando aumenta a barra, estoura e você perde um pedação de HP ali. Tem algo igualzinho com outro nome no Nothering, que se chama Madness, que é loucura, mas que é da mesma forma, né, quando chega no máximo, você fica, entre aspas, louco, e isso, buf, dá um grande dano no seu HP, e também na sua barra de Mana. Então, é outra coisa que é bem estranha, né, claro que isso não prova que vai ter criaturas igual o Bloodborne, te dando Frenzy, Madness, né, pode, sei lá, né, ser uma magia, um gás que deixa a pessoa louca, estilo o espantalho ali do Batman, sei lá, mas que aumenta ali a nossa teoria conspiratória bonita aqui, isso aumenta, né. Enfim, né, basicamente é isso, as poucas provas que nós temos, mas é algo bem pra se pensar, será que, sei lá, pra metade ou pro final do jogo, a gente vai ter meio que essa troca de... de essa chave igual no Bloodborne, né, o negócio medieval e do nada começa a aparecer criaturas, eu acho que não vai ser neste nível, mas eu acho que vai ter abordagem de coisas assim, de coisas vindas talvez de fora, ou talvez criaturas, ou criaturas perdidas que trouxeram algum conhecimento, ou sei lá, alguma coisa que caiu, um meteorito que caiu e trouxe alguma coisa estranha, mas o fato é que as pessoas olhavam muito pras estrelas e pra astrofísica, e isso foi perdida com o tempo depois que apareceu a grande árvore. É um fato curioso pra se pensar, será? Então, a gente vai saber quando o jogo lançar, né, se é isso, se a gente tá viajando, vamos ver, vamos ver, mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa pequena teoria aqui maluca, mas, é nóis, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e fui. e fui.